Posso eu ser exemplo pra várias famílias aqui? Façam as pazes, pelo amor de Deus! Olhando daqui, sou irmã cianesa! Fiquem ali que nós vamos fazer a dança da sogra! Só a sogra! Fiquem ali que nós vamos fazer a dança da sogra! Fiquem ali que nós vamos fazer! Fiquem ali que nós vamos fazer! Só que eu já trabalhei com os casos mesmos.